A Justiça Federal em Brasília aceitou mais uma denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações vêm com a repórter Natasha Mazzaro. O Justiça Federal Valisneide Souza Oliveira, da décima vara do Distrito Federal, aceitou a denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o empresário Marcelo Odebrecht e os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo. Eles foram acusados pelo Ministério Público de participar de um esquema que envolveria 64 milhões de reais em propina. A investigação também atinge a deputada federal do PT, Gleisi Hoffmann. Mas por ter foro privilegiado, ela foi denunciada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, e responde no Supremo Tribunal Federal. Segundo o MP, a Odebrecht negociou o repasse de propina em troca de uma linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social para Angola, que beneficiou negócios da empresa. O inquérito tem como base a delação de Marcelo Odebrecht, que afirmou que o ex-ministro Antônio Palocci era o principal interlocutor das propinas acertadas pela empreiteira com o PT. O juiz federal Valisneide Souza Oliveira deu um prazo de 10 dias para que os réus possam se manifestar. Esta é a décima vez que o ex-presidente Lula vira réu na Justiça Federal. O petista, condenado em dois processos, ainda responde a mais sete ações penais em primeira instância, em Brasília, São Paulo e Paraná. Olha isso, viu? A Natasha acabou de dizer pra gente aí na matéria, Caio, mais sete ações penais. Não dá nem tempo do ex-presidente Lula, que estava aí gozando, até essa, digamos, pra defesa dele, é boa notícia aí desse regime semi-aberto e tal, mas parece que ele vai seguir nesse vai e vem, como já falamos aqui, agora por muito tempo, porque são vários os processos nos quais ele está envolvido, né? Pois é, na verdade é um desalento, porque é o seguinte, a morosidade judicial, ela é uma forma perversa de injustiça, né? Então a lentidão, a demora nos processos, isso só corrobora com uma cultura de impunidade. Você vê, o sujeito é réu em dez processos, em dois deles ele já está condenado, seja em primeira ou em segunda instância. Todos eles são crimes análogos, né? São os crimes do colarinho branco, geralmente corrupção e lavagem de dinheiro. Mas ele está prestes a progredir de regime e na prática ele vai cumprir a pena em casa. A gente já discutiu isso aqui amplamente, né? Porque não vai conseguir passar para o regime semi-aberto por questões de logística e segurança, então automaticamente ele vai ser promovido aí para cumprir a pena em casa. E tem uma outra questão que é absurda, sabe? O Lula é réu primário, Edgar, porque ele não tem nenhuma condenação transitada em julgado ainda. Então aqui no Brasil a primariedade é ligada ao processo, ao papel, ela não é ligada à realidade, à reiteração criminosa. Então a gente está diante de um cara que cometeu repetidos crimes aí contra o interesse público, contra os cofres públicos, o erário, e mesmo assim ele é tratado como se fosse aí um cidadão de bem, um cidadão comum pela justiça. Então assim eu fico muito desanimado quando eu ouço esse tipo de notícia. Sei lá, fazendo uma analogia aqui para a gente tentar entender, por exemplo, o Zé Dirceu, né? Os mesmos crimes, colarinho branco também, muitos dos quais, esse último agora em que o Lula está com Palocci, e com mais um nome que não me ocorre agora, com os dezenas de milhões ali de desvio e tudo, no caso do Dirceu, ele também foi incriminado, foi declarado culpado, foi preso, saiu, voltou, continuou na cadeia, cometendo crime ainda, dentro daquele processo de que a corrupção, quando ela está azeitada, o mecanismo está funcionando, as coisas independentemente do... Ele consegue até delegar, né? De delegar de dentro da cadeia, quer dizer, as coisas continuam acontecendo. No caso do Lula, você prevê que ele então não vai ficar nesse vai e vem, porque os crimes são análogos ou por alguma outra razão. Os processos, eles são muito lentos. A questão da idade, a questão do réu primário. Exatamente, vai ser um benefício atrás do outro, né? Cada hora uma desculpa diferente, e é incrível como esses crimes, eles estão relacionados com as políticas do lulupetismo, né? Você vê, nesse caso, a gente está falando aí de tráfico de influência, enfim, de uma série de processos relacionados a linhas de crédito do BNDES, a gente sempre fala em abrir a caixa preta do BNDES, do BNDES para ditaduras africanas, e o que o professor Augusto Nunes chama de política externa da canalice, que é o quê? É você colocar o Estado brasileiro e o Ministério de Relações Exteriores a serviço de um projeto de poder. Então, você vai priorizar aqueles estados que são totalitários, onde é muito mais fácil você estabelecer esquemas espúrios, porque o controle está na mão de poucos, né? Sim.